Quais são os sinais que indicam que os locais públicos são seguros para receber os visitantes? O que deve ser observado em primeiro lugar são as possibilidades de saída em caso de algum acidente. Todo o ambiente fechado, que se destina a receber aglomerações de pessoas, deve cumprir uma série de normas que determinam a quantidade, localização e configuração das saídas de emergência, iluminação, facilidade de acesso ao resgate e a ocupação máxima, de acordo com a área e finalidade do edifício. Nós temos aí sinalizações de emergência com iluminação de emergência, as portas também devem ser amplas para a saída do ambiente. Sprinklers, extintores de incêndio, os extintores devem estar adequados, os tipos de extintores, saídas de emergência, tudo isso deve estar adequado ao tipo de utilização deste prédio. No Brasil, essas exigências são definidas por um documento da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todas essas obrigações vão depender da atividade preponderante no local, seja ela residencial, comercial, edifício de reunião de público ou industrial. Além das exigências de segurança, outros aspectos legais também devem ser levados em consideração, os alvarás. Existe o alvará de funcionamento, que alguns podem confundir, ou pode algum município até desmembrar em alvará de localização e alvará de funcionamento. Por quê? Porque o alvará de localização, o próprio nome diz, ele apenas certifica de que aquele estabelecimento ou aquela atividade é passível de ser exercida, executada naquela zona. Mas para a casa estar funcionando, certamente era necessário de um alvará de funcionamento. E não tenho dúvida de que quem outorga o alvará de funcionamento é o Poder Público Municipal. O que, na verdade, nós temos que ter também em pensar em função da segurança é que nós não temos uma cultura para a segurança. Não se tem uma cultura em segurança. Ou seja, por isso que a legislação deve ser rígida. Porque qual é a tendência? É atender a legislação e somente aquilo, enquanto se poderia ir além disso. Por isso, ela deve ser rígida para evitar qualquer tipo de catástrofe. Legenda Adriana Zanotto